Você já se perguntou onde eram impressas as antigas provas do vestibular, por exemplo? E todos os folders, livros que circulam aqui pela UFSM? É exatamente o que você vai ver no programa Lugares de hoje. Hoje a gente vai conhecer a imprensa universitária. Vem com a gente! Vamos lá então, onde começa? Vamos começar pela tipografia, que é o início dos trabalhos gráficos. Aqui nós temos o José Dalmiro que está trabalhando na máquina, tu vai fazer vinco agora? É, ele vai fazer o vinco de folders. Essa máquina é bem antiga, né? Quantos tempos ela tem? Uns 30, 40 e poucos anos, 45 por aí. Essa. Aquelas também. Essa máquina então, ela faz só folders? Ela faz os vincos dos folders aqui, a gente pode numerar também, serviços que saem da gráfica expressa pra cá. Numeração e vinco. Olha que ela tá sem tinta, porque daí é lavada toda a máquina, pra fazer os vinco não tem tinta nenhuma. Vou passar pra outro tipo de máquina agora, tipográfica também, que é esta. Basicamente ela faz quase o mesmo trabalho que aquela, só que em formatos menores. Uma máquina alemã, né? Também tem a mesma idade daquela. E a parte que tá toda já montada, né? E ela aqui, aqui nós temos as fontes. Claro. Aí tu vem aqui, tu olha qual é o tipo que tu vai querer, né? Modelo. E vocês usam ainda? Usam. Deixa eu mostrar uma raridade pra vocês aqui onde é que tá. Tipo de madeira. Isso aqui não existe mais, né? Quanto tempo tem isso? Que idade? Umas horas, uns 40 anos também. Aqui é o setor de acabamento agora, a gente passou a tipografia pro acabamento. Onde vem todo o serviço que já está pronto. Daí o Zeca. Esse é um dos funcionários mais antigos da gráfica. Não sei se vocês já conhecem. Acho que a gente pode mostrar um pouco da máquina que cola a capa ali, né Zeca? E o próximo passo agora é? Aguilhotino. 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 Tudo bom? Aqui é o setor de banner. E como que foi a JAI do ano passado? Bastante trabalho, é muita coisa, né? É, deu bastante banner, por volta uns 500 mais ou menos. E quanto tempo vocês tiveram pra fazer esses 500? Ah, levou umas duas semanas. Que nesse setor aqui da impressão a laser, qual é a diferença do que é feito lá, por exemplo, e do que é feito aqui? Ah, aqui é por causa da impressão laser. A diferença é a qualidade da impressão. Na Offset, por exemplo, tem uma qualidade bem mais aprimorada, bem melhor do que aqui dentro. Mesmo que as máquinas sejam novas e tudo, mas a qualidade da Offset, essa aí é imbatível. Essa aqui é onde a gente exprimiu o vestibular. Nessa máquina? Nessa aqui. Aí agora ela tá parada, né? Porque não tem, não comporta mais o tipo de serviço que a gente faz, o trabalho. Ela é bicolor, formato 6696, é uma folha inteira. E até que ano vocês imprimiram o vestibular aqui? É, vai fazer uns nove anos que a gente não faz mais. E como que era essa questão do vestibular? Vocês tinham acesso à prova, né? Antes que todo mundo... Eu liava, mas não lia. E tem a história que vocês ficavam confinados aqui dentro, né? Sim. Três a quatro dias aqui dentro. Eu li a segunda-feira e só ia embora quando terminava, sem sair daqui. Só sai quando termina. Às vezes deu problema, já deu problema, né, de vocês ficarem mais, porque quebrou a máquina. Nessa época eu não estava ainda. Só ia embora quando terminava de imprimir ou quando terminava o vestibular? Não, só no cofre e a gente ia embora. Nunca aconteceu nenhum problema, que eu saiba. Aconteceu uma vez um problema que foi uma prova, eles... Não era a prova do dia, né? Então, estava misturado, eu acho. Então tinha quatro provas, que no caso seria assim, ó, a prova três hoje, aí tinha a prova quatro junto. Daí teve que ser anulada a prova quatro. Aí chamaram nós, no dia, né? Pra reimprimir. Pra reimprimir. Aí de manhã, às sete horas, estava encostando as combi aqui e a gente estava com a prova pronta. Mas a gente... foi a madrugada inteira. Virava a noite. Virava a noite. A única vez que deu alguma coisa assim, mas... Foi o problema lá, no malote lá. Não teve nada a ver com nós aqui. A gente viveu sempre tranquilo. E agora que acabou o vestibular, vão sentir saudade ou estão aliviados de não precisar ficar tanto tempo aqui? Não, era bom. Era bom. A gente trabalhava. Serviço de mutirão, né? Todo mundo pegava junto, então... Uma importância muito grande, né? É. Era bom. Era gratificante. Em todos os sentidos. Eu gostava. Em todos os sentidos. Quando eu fiz, eu gostava. E essa foi mais uma edição do programa Lugares, onde você conheceu a imprensa universitária. Já são 43 anos de muito trabalho e dedicação. Música 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 Música